Cuidado com o Fruity Não se preocupe, Bartleby Quando acabarmos no Castelo Arco-Íris Nós vamos direto pro Lago Pula-Pula Promessa de Pata Promessa de Pata Mal posso esperar Você e eu no lugar mais pulante do reino Pula diversão, aqui vamos nós Olá, velha e Bartleby Olá, Majestade Desculpem a pressa, mas estou correndo Para chegar ao Conselho Bate-Papo Infinito Conselho Bate-Papo Infinito? Quer dizer que o bate-papo nunca acaba? Não, não, não É só hoje Ele é chamado assim porque acontece na Floresta Infinita Ah, tá legal Bolinhas rosadas Eu quase esqueci porque chamei vocês aqui Vocês poderiam cuidar do castelo para mim? Não, o quê? Sério? Você quer que a gente cuide do castelo para você? Mas é claro Eu confio em vocês, Vera Não terão problema algum Especialmente cuidando da minha rara e primorosa Flores magníficos Admirem sua beleza Mas é melhor não tocá-la Sem problemas Até breve Vamos nós Até logo, Majestade Ai, adeus, Lago Pula Pula Ah, não fica assim, Bi Vamos nos divertir do mesmo jeito Como? O chão do castelo não é pulante Não, mas é escorregante E você sabe o que dá para fazer de meias em um chão escorregante, né? Certo? Deslizar! Eu peguei emprestado a meia do guarda Não, eu não peguei não Eu vou usar o meu próprio pelo Isso é muito divertido Griselda O que você está fazendo aqui? O rei arco-íris disse que estava cuidando do castelo Eu poderia ajudar Mas... Eu tenho que ir ao bate-papo infinito Ou seja lá como se chama Coisas de princesa Então, será que eu poderia deixar meu precioso fruque aqui com vocês Durante o conselho? Uau, 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 uau Deixaram o fruque aqui com a gente? Mas estamos ocupados deslizando Tudo bem O fruque é um doce Tenho certeza que não teremos problemas É, sem problema Ótimo Essa é a bolinha preferida dele Beijinhos Tchau, tchau Vamos lá, Bi Podemos brincar todos juntos Pega, fruque Você é bom nisso Essa não Pala Não, fruque Minha super deslizada deve reconquistá-la Ei, Vera Uau Vocês dois parecem cansados depois de toda a diversão Eu tô bem Mas o fruque tá salivando Vou pegar uma vasilha de água Volto já Tá legal Pega Fruque Olha, eu trouxe a sua água Cadê o fruque, Bi? Não sei Pegando água O que você acha da gente dar uma deslizada até ele voltar? Só você e eu Tá bom Uau Fruque? O que será que o fruque tá fazendo na sala verde? Melhor dá uma olhada Ah, tão perto Não, fruque, não Uau Dois fruques? Dois fruques? Três fruques? Um, dois, três, quatro fruques! Há flores magníficos! Agora a gente sabe por que o rei falou pra não tocá-la Vamos lá, garoto Senta Fica Deita Tambalhota Qualquer coisa Não deu Vamos lá, Bi! Que isso? Não! Peguei! São muitos fruques O castelo é muito grande Como eu posso pegar os fruques se eu nem consigo encontrá-los? Precisamos da ajuda dos desejos Mas não podemos deixar cinco fruques sozinhos Eu fico de olho neles até você voltar, Vera Seu Pudor! Viajem rápida, Seu Pudor Para a Árvore dos Desejos, por favor Oi, Zee! Vera, bem tudo? Hã? Falando estou eu Reverso, hein? Reverso? Vem, você quer falar de Japão, né? Reverso é um desejo no sentido contrário Você tem que falar assim com ele Ah! Ah! Zee! Oi! Desejos, dois, ajuda da Preciso Pode voltar lá pra cima Ou cima pra lá voltar pode Vamos sentar, Vera Como eu posso ajudar? Bom, eu deveria cuidar do castelo Mas a Griselda deixou o fruque com a gente Aí a Flores Magníficos do Rei Transformou um fruque em cinco Como a Árvore dos Desejos pode ajudar? Eu preciso da Ajuda dos Desejos Para pegar todos os fruques E transformá-los em um novamente Antes que eles destruam o castelo A Árvore dos Desejos já te escutou, Vera Está na hora de você conseguir seus três desejos Estou pronta Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos Você poderia nos desejos compreender? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Poderes mágicos Para mim Desejos interessantes, Vera Vamos ver mais Na Enciclopédia dos Desejos Seu primeiro desejo? Ah, é o tamanho Ele consegue te deixar minúsculo Ou agigantado Agigão o quê? Minúsculo quer dizer muito pequeno E agigantado muito grande Para fazer ele parar Você só tem que estalar seus dedos assim Entendi Se ele conseguir me deixar bem grande Vai ser mais fácil para pegar os frukes de uma vez só Seu segundo desejo é O juntador Ele consegue transformar vários objetos em um só Eles só precisam estar todos juntos Senão não funciona Bom saber disso Seu último desejo é O flutuante Que legal Ele consegue fazer bolhas gigantes para você flutuar por aí Um fazedor de bolhas flutuantes? Não sei como ele pode me ajudar com os frukes Mas você vai descobrir, Vera Você sempre descobre Obrigada, Zee E obrigada, Árvore dos Desejos Por esses desejos conceder Vamos lá, Desejos Obrigada, Zee Até logo Tchau Bartolby, eu tô de volta Eu trouxe alguns desejos Onde estão os frukes? Deixei eles na cozinha com alguns biscoitos fishpuff E vim comer uns biscoitinhos Um e-desperto, né? Fruquizinho! Voltei! Griselda? Se ela ver cinco frukes juntos Ela vai ficar brava demais Tá legal Eu mantenho ela ocupada Enquanto você cuida dos frukes Oh, oh! Ali está um! Hã? Que? Ai! Oh! Quase peguei! Fruquizinho? Ah, e o que eu não faço pra te ajudar, Vera? Tudo em nome da amizade Tá legal? Vamos lá Pof! Fruque! Mandei bem Rápido, Vera! Eu preciso de todos os frukes juntos Como vou fazer isso? Ahá! Biscoitos fishpuff! Eles adoram! Venham pegar! Essa é a minha chance Zip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, Juntador! Vem, eu desejo conceder! Tá! Vamos transformar todos os frukes em um só Juntador, gire em torno da panela o mais rápido que puder! Legal! Vamos ver se funcionou! Fruque? Você conseguiu, Juntador! Bom trabalho! Ai, eu vou cobrir o meu frukizinho com muitos beijinhos! Bartelby! Ah, oi! Barba legal, Grisel! Ah! Ah! Eu beijei um gato! Fruque, olha! É a Griselda! Meu frukizinho! Por que o Bartelby estava fingindo que era meu precioso frukizinho? Ah, o Bartelby teve um dia difícil E o frukizinho também Mas o frukizinho foi um bom cachorrinho Mas eu sou um bom gatinho Ah, não, não Acho que ela prefere um bom cachorro Ah, frukizinho! Tá, Bartelby! Vamos voltar a deslizar! Bartelby? Eu poderia ir embora e nunca mais voltar E a Vera nunca iria notar Ah, mas eu aposto que ela iria notar se tivesse cinco de mim! Então, como esses poderes mágicos funcionam mesmo? Abracadabra! Ah, alakazam! Ah, ah, valeu a tentativa Eu tô tão feliz de ver de novo o frukizinho! Ah, não! A sala verde de novo, não! O que quer dizer com de novo? Ah! Ah! Oh! Ah! 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 O que essas coisas loucas uma planta consegue fazer? Ah! 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 O que aconteceu com o meu cachorrinho? Cuidado! O frukizinho vai destruir tudo se eu não resolver esse problema logo! Não se preocupe, Vera! Deixa comigo! Pronto! O frukizinho não pode mais entrar E a planta não pode usar mágica! Super abraço de herói! Vamos lá! Pode vir! Vera? Como conseguimos pegar o cachorro que é muito grande Pra se pegar Eu diminuo ele! Zip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, tamanho! Vem, eu desejo conceder! Pronto pra fazer o frukizinho diminuir? Uhum Na sua marca! Prepara! Vai! Tá bom! Já está pequeno o suficiente! Oh-oh! O Zee disse que eu tenho que estalar os dedos pra fazê-lo parar! Ah, não! Eu não consigo! Bartleby, estale os dedos! Mas eu não tenho dedos! Deixem comigo! Sou muito bom em conseguir a atenção! Oh! Frook! 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 Meu frook entrou pelo buraco da fechadura! Temos que salvá-lo! Ai, não! Ai, está trancada! Eu não sei onde está a chave! A sala verde está trancada! E eu preciso entrar lá! O único jeito que nós temos é seguir o frook pelo buraco da fechadura! Eu sei que eu estou pedindo demais! Mas pode diminuir a gente? Obrigada, tamanho! Vamos lá, Bee! Bee? Uou, Bartleby! Onde você está indo? Embora! Como assim? A gente devia estar no lago Pula Pula, ou deslizando de meias, mas você está passando mais tempo com seu novo melhor amigo, Frook! Mas você é o meu melhor amigo! Eu sou? Claro! O Frook é meu amigo também! E só porque eu passo um tempo com outros amigos, não significa que eu te ame menos! Não! Não! Você é o meu melhor amigo no mundo todo! E sempre será! Promessa de pata? Promessa de pata! Melhor dia de todos! Emocionante! Mas temos um cachorrinho para salvar! Vamos, Bartleby! Deslizar! Tá bom, tamanho! Diminua a gente, por favor! Uhum! Obrigada, Griselda! Tá, tá! Só anda logo! Uau! É tão estranho estar pequeno! O quão grande um biscoito fichipuf estará agora! Você pode comer um mais tarde, assim que salvarmos o... Fruki! Fruki! Estamos indo, Fruki! Ui! Vem, Bartleby! Isso vai ser moleza! Gatos sempre caem em pé! Você está bem? Eu consegui! Eu acho! Quer dizer, isso que importa, né? Bartleby! Vem aqui, Fruki! Alguém está feliz em nos ver! Tudo bem, Fruki! Não precisa ter medo! A gente vai tirar você daqui! Agora, se a gente puder crescer novamente, a gente pode abrir a porta e sair! O que fez o Fruki crescer antes? Foi uma das pétalas da flor do rei! Eu vou pegar uma! Quer dizer, alguém vai pegar uma! Tudo bem, Bi! Vamos parar e pensar! Nós precisamos tocar uma das pétalas da planta! Para chegar lá, podemos usar o meu último desejo! Flutuante! E se a gente flutuar pra longe? Eu tenho uma ideia! Se corrermos bem rápido, a bolha irá rolar! Daí, conseguiremos chegar até a pétala da planta e tocá-la! É isso aí! Flutuante, vamos lá! Zip, zap, surf! Eu escolho você! Acorde, flutuante! Vem meu desejo conceder! Vamos nos preparar para decolar! Uou! Essa bolha flutuou rápido! Vamos correr em direção à flor! Nós temos que chegar até as pétalas! Continuem, continuem! Estamos quase lá, gente! Uou! Isso! Conseguimos! Obrigada, flutuante! Hora de voltar pra mochila! Truquezinho! Truquezinho! Truque! Ai, eu também estou muito feliz em te ver, Truquezinho! Dara, como foi seu dia cuidando do castelo? Não foi difícil, foi? Bom, foi divertido deslizar no chão. Mas tivemos alguns acidentes, majestade. Bom, eu diria... Tudo bem. Acontece nas melhores famílias. Sim, tudo está perfeitamente em ordem, apesar dos acidentes. Eu fico feliz em ouvir isso. Eu devo checar as minhas flores magníficos. Ela ainda não floresceu, né? Sua flor foi a única coisa que não conseguimos consertar. Sentimos muito. Oh, sim! 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 Hã? Rosa maravilha! Ha, ha, ha! Que sorte! Sorte? As pétalas dela caíram mais cedo, o que quer dizer que ela vai florescer muito antes do que eu esperava. Olha! Vai acontecer! Isso não é espetacular? Hum! Nada como o florescer das flores magníficos. Tux! Tux! Ha, 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 ha! Quatro reis arco-íris! Não se preocupem. É fácil de reparar. Saúde! Viu? Acontece todo o tempo. A gente só tinha que falar saúde? Agora, alguém tinha falado sobre deslizar? Eu acredito. Eu também! Bem, Frookie! Vamos nessa! Uhul! Esperem por mim! Eu estou logo atrás de você! O Mar Vivo Gostaria de um delicioso suco de zazune geladinho, Bartobi? É a melhor forma de se refrescar num dia quente na praia. Só não vai congelar o cérebro. Como meu cérebro pode congelar se ele está dentro da minha cabeça linda e quentinha? Congelamento de cérebro é o que acontece quando bebemos algo gelado muito rápido. Então, beba devagar. Meu cérebro congelou! Corpo congelado! Pata congelada! Cana congelada! Cana congelada! Olha a cana congelada, hein, gente? Deixa que eu pego! Ótimo! Fantástico! Vamos ver se o Rei Arco-Íris e os guardas querem um pouco. Preciso de uma grande entrada para receber meus convidados e... Uma janela bem grande para que possam ver todo o reino. Oh, e não se esqueçam da varanda. É de onde me dirigirei aos meus súditos. Está com sede, majestade? Oh, sim. Obrigado, Vera. Construtores do castelo, vamos dar uma pausa? Vamos beber sucos zazune geladinho. Não bebam rápido demais ou vocês vão ter... Um gelamento de cérebro. Essa não. Congelamento de cérebro real. Muito refrescante. O que você achou, Vera? O meu castelo de areia não parece com um castelo arco-íris de verdade? Uau! Não consigo nem saber qual é o verdadeiro. O quê? Bartow, você bebeu todo o suco zazune? Eu? Não? O quê? O que eu fiz? Espera, deixa-me ver. Sem arrepios, sem calafrios, sem cérebro congelado. Não! Não fui eu. Uma bolha do mar. Você é tão bonitinha. Foi você que bebeu todo o nosso suco? Tudo bem. Aposto que você só queria se refrescar. Então vamos dar um mergulho. É, nada melhor do que uma bela sombra pra relaxar. Uma bolha do mar que não quer nadar no mar? Mas isso não faz o menor sentido. Blá, 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 blá. Uau! Essa bolha do mar quase sentou em mim. Isso é bem incomum. Bolhas do mar raramente deixam a água. Hum. A água não está geladinha. Está quente. Muito quente. Por isso elas foram pra sombra, pra se refrescarem. Talvez tenha alguma coisa errada com o mar vivo. Bem, então. Acho melhor verificarmos isso. Venha comigo. Vamos, Bartolphe! Esperem por mim! O senhor conhece o mar vivo? Ah, sim. Somos velhos amigos. Eu o conheço desde que ele era uma pocinha. Oh, grande, maravilhoso mar vivo! Eu lhe peço gentilmente que venha falar comigo. Uau! Ei, arco-íris, mas que prazer revê-lo. Esses são meus amigos, Vera e Bartolphe. Eles queriam muito te conhecer. O prazer é todo meu. O mar vivo não parece muito vivo hoje. Se me permite a pergunta... Hum... Vossa molestagem está se sentindo bem? É o calor. Ele sempre me deixa sonolento. O calor me deixa sonolento também. Talvez ele seja parte gato. Mas a sua água sempre está fria. Mesmo em dias quentes. Sim, você está certa. Uma família de estrelas de gelo me mantém refrescado. Estrelas de gelo? Sim, elas mantêm o mar vivo refrescado. Igual aos cubos de gelo que refrescam o suco do Pátobi. Refrescam mesmo, Vera! Elas costumam ficar em mar aberto. Mas não estou sentindo as estrelas de gelo hoje. Rosa chocante! Se alguma coisa acontecer nas estrelas de gelo... O mar vivo vai esquentar ainda mais. Quente demais para as criaturas que vivem nele. Temos que saber o que aconteceu com as estrelas de gelo. Oh! Eu fico muitíssimo agradecido, Vera. Não foi nada! Pelo visto, a água não pode esquentar. Meus pobres amigos do gelo. Tenho que fazer alguma coisa para refrescá-los. Boa ideia, Vossa Majestade. E enquanto o Senhor faz isso, nós procuramos as estrelas de gelo. Oh, Felpudo! Felpudo! Oi, Felpudo! Vamos voar sobre as águas longíquas do mar vivo, por favor? Tchauzinho! Água! Água em todo lugar! Nossa, o mar vivo poderia ser chamado de um mar hiper mega gigantesco! Acho que quer dizer que é um mar realmente grande, né? Hã? Aí, por que eu estou vendo duas jangadas? Não são jangadas! São duas estrelas de gelo! O que aconteceria se eu lambisse uma delas? Possivelmente, teria o maior congelamento de cérebro do mundo. Elas deviam manter as águas geladas. Será que estão funcionando direito? Vou fazer o meu teste da patinha. Ah! Pata congelada de novo! Aí, o mar vivo não falou que era uma família inteira de estrelas de gelo? E é um mar enorme! Vamos continuar procurando! Prontinho! Essa gentil brisa irá refrescá-los! Calma, pessoal! Tem sombra pra todo mundo! Minha nossa! Agora não tem sombra pra mais ninguém! Oh! Você está bem, meu súdito marinho? Bem, isso deve ser um sim! Vamos descobrir uma maneira de mantê-los fresquinhos e relaxados! Hum, isso me deu uma ideia! Nada de estrelas por aqui, nada de estrelas por ali! Nada de estrelas em lugar nenhum! Ah, estou ficando tonto! Eu acho que eu vou lá! Te peguei, Bartobi! Ufa! Espera! Eu estou vendo uma! Essa não! É a estrela de gelo que vimos mais cedo! Tem a digital da sua patanela! Ah, é mesmo! Espera um pouco! Tinham duas estrelas de gelo aqui antes! Onde será que a outra foi? Eu não sei! Nós procuramos por toda a parte, não encontramos as outras estrelas de gelo! E agora perdemos a outra! Precisamos pensar em algo e rápido! Precisamos da ajuda dos desejos! Felpudo para a Árvore dos Desejos, por favor! Yeah! Obrigada, Felpudo! Oi, Zee! Você está aqui? Ah, Vera, Bartobi! Estou aqui! Então, Flor, comece a soprar! É uma forma divertida de se manter refrescado! Divertida e útil! Estou treinando os pedidos para todos os tipos de climas! Para ventanias, para os dias frios e dias quentes também! Assim eles estarão preparados para todos os tipos de clima quando forem comigo ao reino arco-íris! Exatamente! Aquela máquina os prepara para o frio! Cuidado para não congelar o cérebro! Puxa vida! Vai passar! E esta máquina aqui os prepara para os dias quentes! Oh, oh! Essa não! Eu te peguei! Você está bem, amiguinho? Que bom! Querem se refrescar também? Na verdade, Zee, estamos aqui porque precisamos resfriar todo o mar vivo e as estrelas de gelo sumiram! Essa não! Sem elas o mar vivo vai aquecer! As bolhas do mar saíram da água e foram para a praia para se refrescarem! Isso é muito grave! Vamos pensar um pouco sobre isso! Andamos por todo o mar vivo procurando pelas estrelas de gelo! Mas não conseguimos encontrá-las! Talvez, por alguma razão, elas estejam debaixo d'água! Isso é bem provável! Nós precisamos de um desejo que nos ajude a ficar debaixo d'água e verificar se o mar vivo está fresco o suficiente para trazer as estrelas de volta! Bem pensado, Vera! Você tem um plano e já está pronta para agir! Está na hora de conseguir seus três desejos! Estou pronta! Arvore dos desejos! Arvore dos desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim! Três desejos para mim! Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos pra mim Desejos pra mim Desejos pra mim Desejos pra mim Poderes mágicos Para mim Mas que grupo divertido de desejos O que a enciclopédia dos desejos diz sobre eles? O seu primeiro desejo é o... Gelado É um desejo congelante que emana um raio supergelado Que pode congelar qualquer coisa É perfeito! Ele pode nos ajudar a resfriar o mar vivo Enquanto procuramos as estrelas de gelo perdidas Você tá pronto pra resfriar o mar inteiro gelado? Ah! Acho que isso foi um sim Mas deixe minha cauda fora disso Ela já sentiu frio demais pra um dia O seu segundo desejo é o... Bolha Um desejo subaquático que vai te ajudar a respirar debaixo d'água Para procurarmos sobre o oceano embaixo d'água Vamos precisar de muita ajuda É, porque a única hora que esse gato aqui toca na água É pra preparar o meu suco zasune Dessa vez eu passo O seu último desejo é o... Esmagador É um desejo quebrador E nada deixa mais feliz do que quebrar e esmagar Não sei em que o esmagador vai poder nos ajudar a encontrar as estrelas de gelo Mas fico feliz de tê-lo na equipe Obrigada, Zee E obrigada, Árvore dos Desejos Por esses desejos conceder Boa sorte, velha e Bartumbi Obrigada, Zee Aí, olha Tem um novo castelo de areia na praia E esse é bem maior do que o outro Parece que o rei arco-íris encontrou uma forma de manter as bolhas refrescadas Sim, fico feliz em ver que finalmente elas se sentem confortáveis Mas se o mar vivo não estiver mais fresco quanto antes Logo teremos uma multidão de bolhas no mar aqui Ainda não encontramos as estrelas de gelo, majestade Mas tenho três desejos aqui que podem ajudar Vamos nessa, Felpudo Boa sorte Ali está Reconheceria minha digipata em qualquer lugar Pobre estrela de gelo Tentando refrescar o mar vivo sozinha Nós viemos te ajudar Tá legal, gelado É hora de gelar o mar vivo Vip, zap, sup, eu escolho você Acorde, gelado Vem o desejo conceder Oi, gelado Vamos ver o quão frias as coisas podem ficar Quantência máxima Bom trabalho gelado Depois de todo esse gelo você pode esfriar Oh, assim é bem melhor Obrigado por me esfriar, Vera De nada, mar vivo Mas você é tão grande Não conseguimos gelar você todo Mesmo assim me ajudou bastante Mas sem minhas estrelas de gelo Não vou ficar fresco por muito tempo Vamos encontrar as outras estrelas de gelo Eu prometo Tá legal, Felpudo Continue procurando as estrelas de gelo sobre o mar vivo E nós procuramos debaixo dele Ou, só pensando em voz alta O Felpudo e eu podemos ficar aqui E assim não teremos nenhum gato molhado Alguém me segure, gato caindo Calda congelada de novo Tá de brincadeira Minha calda não está tendo um dia legal Outra bolha do mar Aposto que você veio aqui pra se refrescar Cuidado, acabamos de fazer esse gelo E aposto que quero alguém pra brincar com você Me pergunto por que outras criaturas me acham tão irresistível É que você é muito fofinho, Bartobi Por que você não faz companhia à pequena bolha do mar Enquanto eu vou procurar as estrelas de gelo desaparecidas debaixo d'água Hora de fazer sua mágica, bolha Pip-zap, se no pé eu escolho você Acorde, bolha Tenho desejo conceber Oi, bolha Vamos pro fundo do mar Boa sorte, Vera Não se preocupe, Estrela de Gelo Eu vou encontrar a sua família Uma corda? O que uma corda está fazendo debaixo d'água? A Estrela de Gelo está sendo puxada pra longe Alguém está levando ela Então, deslizar não é bem melhor do que ficar pulando numa crosta de gelo quebradiça Uou, epa Ei, por acaso eu tenho cara de bola? Me bota no chão Ai, esqueci de dizer com cuidado Ah, olha, a última Estrela de Gelo está indo embora A última Estrela de Gelo está indo embora Isso é ruim Isso é pior Me segura Ah, bolha do mar Aonde você vai? Espera aí Por que eu estou preocupado? Gatos ninja podem saltar de um gelo pro outro, não é? Um, dois, gato ninja vai! Ah, Vera Não posso me molhar, não posso me molhar, não posso me molhar E você não vai Ah, Vera, obrigado, obrigado, obrigado Vou te dar um abraço, mas você está com uma bolha na cabeça É estranho Podemos nos abraçar mais tarde, Bi? Tá legal Agora temos que pegar uma estrela Oh, Felpudo! Você encontrou mais estrelas de gelo, Felpudo? Também não encontrei Mas agora sei o que está acontecendo As estrelas sumidas não afundaram Ou flutuaram pra longe Elas foram levadas daqui Levadas? Por que alguém pegaria uma estrela de gelo? Eu não tenho certeza Mas nós temos que descobrir Bolha, obrigada por me ajudar debaixo d'água Sei que as estrelas de gelo vieram nessa direção Mas eu não as vejo em lugar nenhum Olha, talvez aquela bolha do mar tenha visto Isso! Siga aquela planta flutuante Olha, é uma pista! É uma jangada e dois remos E eles ainda estão molhados Acho que foi com isso que eles puxaram a estrela de gelo E alguma coisa deixou as águas daqui bem geladas Você ouviu isso? As estrelas de gelo Estão todas aqui Estão mesmo! Miau! Com licença Tudo bem Eu não queria assustá-los Eu sou a Vera E esse é o Bartolby Estão perguntando como conseguimos achá-los E eu me pergunto como eu sei disso Bartolby Você fala Pedra-lês Bem Um pouco quer dizer Sabe, os gatos são muito bons de lábia Nós te seguimos até aqui Foram vocês que pegaram as estrelas de gelo? Ele disse que trouxeram as estrelas de gelo para refrescar o lar deles Eles gostam muito de brincar no gelo Mas as estrelas de gelo pertencem ao mar vivo Sem elas, as águas ficam quentes demais para criaturas viverem no mar Eles disseram que sentem muito Eles só queriam congelar a lagoa para brincar de deslizar Eles não sabiam que o mar vivo ficaria quente Mas parece que a lagoa ficou gelada demais Muitas estrelas de gelo num lugar só deixou o clima da lagoa gelado Nós temos que tirar as estrelas daqui agora Vamos lá, pessoal Tá legal, pessoal Se preparem Vamos Puxem! Ai, o gelo tá muito duro Nunca vamos tirar as estrelas de gelo daqui enquanto a lagoa não descongelar Mas nós só temos mais um desejo Um desejo, um esmagador Como um desejo quebrador pode nos ajudar a descongelar uma lagoa? Hum... Espera! Talvez a gente não precise descongelar o gelo Quando o mar vivo ficou congelado Você se lembra que quando a bolha do mar começou a pular O gelo começou a rachar? Sim, por pouco eu não fiquei molhado Ah é, Gatos não esquece uma coisa como essa O esmagador poderia fazer a mesma coisa E ele poderia bater e bater até todo o gelo se quebrar E então as estrelas se soltariam e poderíamos tirá-las daqui Ah, essa ideia é esmagadoramente perfeita É hora de pedir ajuda dos desejos Zip, zap, zoop, eu escolho você Aconte, esmagador Vem meu desejo conceder Tá legal, esmagador Pronto pra esmagar Então agora vamos começar Com o esmagador nós vamos o gelo quebrar E com isso vamos as estrelas libertar Pula, pula, quebra, quebra, não pode parar Vem com a gente na batida que faz tudo balançar Bate cá, bate lá Bate aqui e acolá Mas cuidado, atenção Não vai cair do gelo, não Com o esmagador nós vamos todo o gelo separar E pra não boiarem vamos uma corda amarrar Com o esmagador nós vamos as estrelas libertar E com isso poderemos o mar vivo refrescar Nosso desejo esmagador conseguiu Todas as estrelas de gelo estão livres Hora de levarmos as estrelas de gelo para o seu lar Para o mar vivo Boa temperatura da água agora Tranquilo e refrescante de novo Quando o inverno chegar e minha superfície congelar As criaturas de pedra são bem-vindas para esquiarem sobre mim Obrigada, mar vivo Você ouviu isso? Oh, é um alívio e tanto Me senti refrescado de novo Já até sinto as minhas ondas voltando do mundo BattleBee, pensei que gatos e águas não se misturassem E não misturam Mas as bolhas do mar estão me ajudando E mantendo as minhas patas sequinhas Por enquanto Peraí, o trocador Ufa Bartolby, pode me passar um pote de flores vazio, por favor? Oh Vocês não são o Bartolby Bom trabalho, pequenos ajudantes Onde será que o meu grande ajudante Bartolby foi? Ai, biscoitos fichipof Ah, está chovendo A chuva molhando e o Bartolby roncando Será que você esqueceu que dia é hoje? É dia de dormir na grama? Não Escovaram as minhas pelas? Não Comeram um lanche grandão? Não, bobo Hoje vamos ajudar a Griselda com o jardim dela Uau, peraí Fique onde está Onde pensa que vai com a flor da feira? Está tudo bem, Bi Vou dar umas flores para a Griselda colocar no jardim dela Ah, isso é tão legal Tá bom, cheque de papo Vamos pôr as flores no carrinho e levar para a Griselda Uau Mas o que foi isso? Uuuuh É algum tipo de cristal Tem cheiro de hortelã Que tipo de cristal tem cheiro de hortelã? Hum, talvez a gente descubra depois que limpar o cristal um pouquinho Alguma coisa está acontecendo Não faço ideia do que aconteceu Não sei, mas acho que esse cristal fez a sua bola de suco mudar de lugar com aquela pá Uau, quem diria Acabamos de encontrar um verdadeiro cristal trocadeiro Trocazilho Trocamateiro Trocador Trocador, essa foi boa, é Foi isso mesmo que eu disse Já tinha visto algo tão incrível assim? Pense só em todas as coisas que poderíamos trocar Ela pegou a minha bola Ele pegou a minha bola É, somos amigos de novo Uau Incrível Deixa eu tentar, deixa eu tentar O que aconteceu? Eu não sei Você sou eu? E você é um gato extremamente bonitão O trocador trocou a gente de corpos Não posso ser um gato Mas e eu aqui? Como posso ser humano? Ou uma menina? Eu não sei ser nenhum dos dois Temos que desfazer isso Como consegue segurar as coisas com essas patas? E pra que esses dedos servem? Tudo que eles fazem é evitar se mexer Quando vocês vão vir aqui pra me ajudar com o meu jardim? Os grismos estão arruinando tudo Me ajude, Vera Ela acha que você sou eu Diga alguma coisa Tipo o quê? Espera, quem disse isso? Espera Vem cá, vem cá Estamos a caminho Nos vemos em breve Ufa Estamos a caminho? Vera, não podemos ir na Griselda desse jeito Nós temos que ir Prometi que ajudaríamos Pegue o cristal e vamos tentar dar um jeito nisso lá Ai, ok Mas assim que chegarmos lá Eu quero ser um gato de novo Ai, não sei como vocês conseguem viver sem pelos Eu tô congelando Coloquem o banco onde o arbusto está E o arbusto onde está o banco Não, não, não ficou tão bom Podem colocar onde estavam Ok, vamos tentar destrocar os nossos corpos Antes de falarmos com a Griselda Ufa É muito difícil pegar qualquer coisa com essas patas Quem está aí atrás? Essa não, ela tá vindo Ela sabe que estamos aqui É, ela sempre sabe Olá Oi, Griselda Vera? Bartobi? Suas vozes estão estranhas? Tanto faz Tudo que está aqui Deveria estar lá E tudo que está lá Deveria estar aqui E Vera? Vera? O que está fazendo? Ah, é que minhas mãos estão sujas de comer doce Hum, tá legal Hum, o que é isso? Surpresa! Oi! Muito gentil da sua parte, Vera Ah, um cristal! Ah! Ele tem cheiro de hortelã Ele vai ficar lindo no centro do meu jardim Ui! Vera, temos que pegar o trocador de volta Por que você não disse que não era um presente? Se eu falasse alguma coisa Ela descobriria que trocamos de corpos Crismo Ponha isso no topo dos chaparins E seja rápido É a nova obra de arte do jardim Eu quero os crismos tomando conta dele Ui! Esse negócio de jardinagem é cansativo Hora do meu sono de beleza Valeu Ah, e eu quero o cristal brilhando Para que eu possa ver o meu rosto nele Então eu quero que seja polido a cada segundo Obrigada! Entra Polir o cristal A cada segundo Grismo, não ou você vai Trocar as coisas Grismos, preciso muito pegar esse cristal de volta Mas está tudo se trocando Uh-oh Uh-oh Temos que parar todas essas trocas Não tema Esse gato nin Ah, garota Vai pegá-lo de volta Ah, Bartleby Eu não sei como continuar o ataque com esse corpo Eu sou um gato Eu posso saltar Gato ninja, vai! Um espanador? Jogo sujo Sem garra, sem garra, zá! Ai, por que humanos nunca caem de pé? Veja! Os feijos estão indo para todo lado, Vera Até para se dar arco-íris Ah, mostarda Minha casa Não temos como resolver isso sozinhos Precisamos da ajuda dos desejos Oh, Felpudo! Oi, Felpudo! Por favor, nos leva até a Árvore dos Desejos Ah, é Cuidado! Ah, é Desejos sonoros Venham para cá, por favor E desejos saltitantes Vocês podem ir para lá Oi, Zee! Saudações, Vera e Bartleby Estou trocando a posição dos desejos Na Árvore dos Desejos Ai, mais trocas As coisas não podem mais ficar do mesmo jeito Vera, tem alguma coisa errada com a sua voz Ela está parecendo a do Bartleby Não, não Minha voz está como sempre esteve, Zee Bartleby Os meus olhos estão vendo coisas Os meus ouvidos estão ouvindo coisas Ou posso estar sonhando Desejos, me acordem, por favor Não posso dormir no trabalho Obrigado, desejo saltador Está tudo bem Você não está sonhando Bea e eu trocamos de corpos É, a Vera achou um cristal estranho Que batizamos de trocador E ele nos trocou E agora são humano e ela um gato Sinto falta de terpilos Santa gravidade Mas que problema enorme Venham Vamos sentar e pensar um pouco sobre isso Como os desejos podem te ajudar? Bem, primeiro precisamos de um desejo que nos ajude a pegar o trocador dos grismos A Griselda acha que a Vera deu pra ela de presente Mas ela não deu Oh, isso é bem estranho Muito estranho Mas também precisamos de um desejo que nos ajude a dar algo pra Griselda que ela goste ainda mais E assim que recuperar o cristal, você vai desfazer essa troca e fazer tudo voltar ao normal Certo? Ah, não exatamente Vimos os feixes do trocador se espalhando por toda a cidade arco-íris Ah, olha, caí de pé Está na hora de conseguir seus três desejos Espera, foi a Vera que pediu os desejos Mas no momento eu sou a Vera A Árvore dos Desejos sempre saberá quem é a verdadeira Vera Ela vai precisar da mochila de desejos Ah, certo Ah, ficou perfeito Estou pronta Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder Conceder sim Três desejos para mim Conceder Conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Poderes mágicos Para mim Esses são desejos incríveis, Bartubi Quer dizer, Vera Vamos ver a enciclopédia dos desejos O seu primeiro desejo é o cheirador É um desejo farejador que tem um nariz muito poderoso Que fareja qualquer coisa Se além de farejar ele também puder segurar as coisas Podemos usá-lo para transportar os objetos que mudaram de lugar Deve ser um espirre tanto, eu acho O seu segundo desejo é... O múltiplo Um dos meus favoritos Ele pode fazer cópias exatas das coisas Não importa se você precisa de uma cópia ou de centenas de cópias E no que fazer cópias? Como isso poderia me ajudar? O trocador! Eu poderia dar uma cópia para Griselda Então eu poderia pegar o verdadeiro E o seu terceiro desejo é... Ah, sim O olhador O desejo avistador Ele pode te ajudar a enxergar coisas Que você não pode ver com seus olhos Não sei no que um desejo avistador poderia nos ajudar Mas tenho certeza que descobrirei na hora certa Você sempre descobre, Vera Obrigada, Zee E obrigada à Árvore dos Desejos Por seus maravilhosos desejos conceder Você é o melhor, Zee Boa sorte, Vera Bartobi Você também, Bartobi, Vera Olá, Flores Magníficos Olá, Abelha Pelos limões amarelos, agora eu sou uma abelha Bem, é melhor praticar o meu zumbido Ei! Hã? Iac! Uh! Pausa para o sorvete Bi, temos que pegar o trocador primeiro Deixe para depois Ah, tá legal Está na hora de pegá-lo e impedir que mais trocas aconteçam Bip, zap, 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 eu escolho você! Acalve o múltiplo! Vem no desejo conceder! Você está pronto? Oi, Grismos Eu preciso muito pegar o cristal de volta Eu não vou levá-lo comigo, eu só quero fazer uma cópia Perfeito! Gostaria de uma cópia do trocador, por favor Mas não copie o poder dele Ai, uma princesa descansada é uma princesa feliz Tá legal, pessoal Vamos ver como estão indo as coisas com... Ah! O meu cristal! Essa não! Os cristais estão indo para toda parte O trocador real! Não deixe ele sumir! Vera! O que está acontecendo? Por que está chovendo cristais? Ai, meu nariz! Essa não, essa não, essa não! Eu quebrei ele! Ai, isso é estranho! Impressão minha ou todos cresceram? Eu sou um cachorro! Por que eu sou um cachorro? Eu sinto muito, Griselda! Por que está falando com a voz da Vera? Você e os seus grismos não deveriam ter ficado com o meu cristal! Ele é um trocador e ele troca as coisas! E pessoas! E gatos! Ele trocou os nossos corpos! Isso é muito estranho! Essa sou eu! Eu troquei de corpo com o meu fruquezinho! Ai, o que é isso? Isso, isso está me perseguindo! O trocador! Temos que pegá-lo, Vera! Peguei! Eu não consigo segurá-lo com essas patinhas! Essa não! Como vamos encontrar o trocador verdadeiro agora? Não se sinta mal, Múltiplo! Não é a sua culpa estar assustado! Você é um desejo e tanto! Não acredito que sou... Cachorro! Um cachorro adorável! Mas um cachorro! Pro que não! Boa-se e graça! Seja uma princesa! Vamos lá, Bi! Temos que encontrar o verdadeiro trocador! Estou contigo, Vera! Esse não é o meu ponto! Tá legal! As coisas estão parecendo bem trocadas agora! Au! De onde todas essas árvores vieram? Bartobi, olha! Eu encontrei! Ah, Vera! Uau! Parece uma brincadeira gigante de esconder e procure o cristal! Como vamos saber qual é o verdadeiro trocador com tantas cópias? Bem... Primeiro temos que reunir todos os cristais que estão espalhados! Tá legal! Mas como vamos encontrar os cristais se não sabemos onde eles estão? Não precisamos vê-los! Só temos que farejá-los! Ah, sim! Eles têm cheiro de hortelã! Zip, zap, zupe! Eu escolho você! Acorde, cheirador! Vem meu desejo conceder! Oi, cheirador! Preciso que você encontre todos os cristais onde quer que eles estejam! Eles têm cheiro de hortelã! Você pode farejá-los pra gente? Uau, o que é isso? Foi mal! Peguei! Tô ficando bom nesse negócio de usar dedos! Acho que pegamos todos! Obrigada, cheirador! Agora temos que descobrir qual deles é o trocador verdadeiro! Felizmente, eu tenho um plano! Vamos esfregar! Não! 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 Posso ajudar? Não, deixa comigo! Não! Ai, deu cãibra! Deu cãibra! Isso vai levar a vida toda! Ai, cãibra de novo! Não! Nenhum desses cristais é o trocador! Talvez seja um daqueles! Tem que ter um jeito de descobrirmos qual é o trocador verdadeiro sem termos que polir todos eles! Vamos pensar sobre isso! O nosso último desejo é o olhador! Ele pode ver coisas que os olhos comuns não podem! Certo! O que o trocador tem que não podemos ver? Digital de patas! Deixei a digital da sua pata nele quando tentei agarrá-lo! Isso é o que o olhador deve procurar para encontrar o trocador verdadeiro! Essa é uma ideia super incrível! Vamos nessa! Vip, zap, zoop! Eu escolho você! Acorde, olhador! Vem o desejo conceder! Oi, olhador! Estamos procurando um cristal muito especial que tem uma digital de pata de gato nele! Está pronto para procurar? Onde está? Digital de pata de gato! Gata ninja, Vera! Vai! Bom controle da cauda! É como diz o ditado, Bi! A prática leva a perfeição! Obrigada, olhador! A sua ajuda foi fantástica! Bom trabalho, Vera! Agora, nos troquem de volta! Rápido! Está legal, Bartolby! Bigode! Sem bigodes! Calda! Sem calda! Sentindo gato de autoconfiança! Sem calda! Estamos de volta! Estou tão feliz, Bi! Mas temos muitas coisas para nos trocar! Vamos! Não podemos celebrar por um segundo! Está legal! Dança de comemoração de um segundo! Está legal! Vamos lá! Vamos destrocar o que o trocador trocou! Ah! 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 Não faz sentido despertecer todo esse conhecimento! Obrigada, Felpudo! Obrigada, Felpudo! Boa destrocada, Vera! Sacudir a calda não tem mais graça! Ai! O cristal ficava tão maravilhoso no meu jardim! Eu não percebi que ele não era pra mim! Mostra aqui, sem griselda, Fruki! Você pode ficar com todas as cópias do cristal! Só não me peça pra contar quantas são! Eu não sei contar tanto assim! Eu! Estroque eles, Vera! Rápido! Traga eles de volta! Ai, Fruki! Ah! Eu pechei um gato! Espera! A cauda se foi! Os dedos voltaram! Mobilidade pra me curvar! Perfeito! Então, o que vamos fazer com o trocador, Vera? Bem, eu conheço o lugar perfeito onde ele não causará mais nenhum problema! Pronto! São e salvo! De volta ao chão! Um grande mistério, Barry! Sim, quem está aí? Parece que alguém está com fome! Ah, não! Minhas Numbleberries! Eu vou pegar, eu vou pegar! Eu vou pegar! Vera, eu achei uma! Obrigada, Bartobi! Achei outra forma de torta, vó salteira! Ótimo! Significa que teremos mais tortas Numbleberries para a Primavera Pé Grande! Primavera Pé Grande? Sim! Os pés grandes, quando acordarem do sono de inverno, estarão famintos! E eles amam Numbleberries! Não consigo tirar! Ah, finalmente! Outra massa de torta pronta! E entrega especial! Numbleberries! Bartobi, você pode receber as Numbleberries? Berries? É pra já, vossa alteza! É pra já, vossa alteza! Obrigado! As Numbleberries estão aqui! E agora não estão mais! A cesta está vazia! Vazia? Eu não entendi! A cesta estava cheia e do nada... Ouvi! Ficou vazia! Ah, olha só! Pelo menos tem uma Numbleberry restante! Olá, Bellizinha! Hum, e o cheiro é maravilhoso! Oxe, o chocante! Alguém levou minhas Numbleberries! Temos um mistério em nossas mãos! Não se preocupe, Rei Arco-Íris! Vamos achar suas berries desaparecidas! Vamos rastreá-las! Porque a detetive Vera e o detetive Bartobi vão cuidar do caso! Nós vamos? Ah, sim! Quer dizer, nós vamos! Esplêndido! Boa sorte, detetives! Detetives! Nós somos detetives! É! Vera, o que são detetives? Eles solucionam mistérios achando pistas e as seguindo! Só precisamos achar a nossa primeira pista! Pista! Hum, o que é isso? Peraí, deixa eu ver! Fulva de Numbleberry! E nossa primeira pista! Uma pista grande e molhada, não acha? Isso são pegadas, Bi! Hum, quem levou as Numbleberries, deixou elas caírem e pisou em cima delas! Fechando enormes pegadas de berries ao fugir! Nós resolvemos o mistério! Ótimo! Posso encher minha mão primeiro? Ainda não, Bi! Pois cadê as berries? Ah, 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 é! Vamos seguir as pegadas! As pegadas acabaram aqui! Então é melhor a gente se separar e procurar por mais pistas! Mais uma pista! Uma poça roxa! Deve ser de Numbleberries! Ah, é só uma poça de picolé! Aham, tá bom! E quando foi a última vez que você comeu Numbleberry? Hum? Admita! Você ama Numbleberries! Não ama? Não ama? Não ama? Não vi! Ah, por que você tá gritando? Eu tô? Desculpa! Tá bom! Os ônibus talvez irão te responder se você não gritar! Olha! Mais pegadas! Uau! Eu sou ótimo nessa coisa de detetive! Oi, ônibus! Você viu o passageiro que deixou as pegadas de Numbleberries? Não! Não vejo quem embarca! Mantenho meu olho na estrada! Mas lembro de escutar pegadas molhadas na última viagem! Outra pista! Você se lembra de algo a mais? Ahn... Ahn... O passageiro ficava dizendo... Não, não, não! Mais uma pista! Você poderia nos levar para onde ele desceu? Claro! Estou indo naquela direção agora! Podem subir! Obrigada! De nada! E boa sorte! Ah! Cestas? Eu amo cestas! Olha, eu estou em uma! Agora estou em outra! E essa aqui é melhor! E essa aqui? Ou essa aqui é melhor do que essa? Olha! Uma pista! Uma Numbleberries! Você acha que as cestas estavam cheias delas? Bom, elas já estavam, mas... Depois não estavam mais! Nós tínhamos uma entrega! Mas as berries desapareceram! Então temos que mandar as cestas de volta lá pra cima! Bartleby, será que o ladrão de berries levou essas berries também? Se foi, isso é mais... Uma pista! Tum, tum, tum! Que tal se pegarmos uma carona com essa cesta vazia? Tudo bem! Tchau, Beto! E Bartleby! E como a gente vai chegar lá? É... É verdade! Uou! A ilha da colheita! Olha aquilo! Não! Que novo novo! O que ouve, fazendeiro? Cara, as Numbleberries se foram! E eu acabei de voltar na ilha berry E a colheita inteira desapareceu! A colheita inteira? Bom, quase toda! Mas ainda tem uma cesta restante! Todas as Numbleberries se foram! Agora o que os pés grandes vão comer? Eles vão comer tortas de Numbleberry! Porque nós somos detetives E vamos encontrá-las! Ei, Vera! Nós não temos mais pistas! O que nós faremos? Hum... Acho que precisamos da ajuda dos desejos Para pegar esse ladrão de berries Felpudo! Oi, Felpudo! Para a Árvore dos Desejos, por favor! Mais rápido! Mais rápido! Obrigada, Felpudo! Ah... Z? Oi, Vera! Oi, Bartobi! O que você está fazendo, Z? Estou procurando pelo escondedor Um desejo que se camufla Ele pode estar em qualquer lugar E eu não consigo achá-lo Nós vamos te ajudar, Z! Vera, cadê você? Essa foi boa, escondedor Obrigada! Obrigado! O que traz vocês aqui? Um ladrão de berries Todas as berries do reino sumiram! E é a primavera pé-grande! O quê? Isso é terrível! É mesmo! Então eu e o Bartobi Somos detetives E seguimos as pistas Com as enormes pegadas de berries Nós estamos tentando achar o ladrão de berries Mas... Nossas pistas acabaram Venham, sentem-se Vamos pensar sobre isso Como os detetives geralmente acham pistas? Bom, eles olham, ouvem e cheiram Ah, Bartobi! Preciso de um desejo que me ajude a ouvir melhor E um que me ajude a cheirar melhor A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera Está na hora de conseguir seus três desejos Estou pronta! Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Poderes mágicos para mim Que grupo de desejos engraçado O que diz a enciclopédia sobre o poder deles? Seu primeiro desejo é... O cheirador Ele consegue sentir cheiros que nem a gente consegue Oi, cheirador Tenho certeza que ele vai me ajudar a cheirar novas pistas Uou! Ouvidor tem um ótimo ouvido Consegue ouvir até uma grande distância E reproduzir o som para você Talvez a gente consiga ouvir o ladrão de Berries E segui-lo até encontrarmos E seu terceiro desejo é... O aumentador Ele consegue fazer qualquer coisa que você quiser crescer Ótimo! Obrigada, Zee E obrigada, Árvore dos Desejos Por seus desejos conceder Vai encontrar pistas e capturar o ladrão de Berries De volta à Ilha da Colheita, Felpudo Obrigada, Felpudinho O quê? Desejos com brilhinho? Você machucou o dedinho? Não, eu disse obrigada, Felpudinho Tá muito barulho aqui, né? Vamos ver se o ouvidor consegue achar alguma pista com todo esse barulho Zip-zap-zup, eu escolho você Acorde, ouvidor Venha, eu desejo conceder Tá ouvindo, ouvidor? Adoro dizer isso Definitivamente amplificado Vamos tentar para cima Dessa vez, não Ainda não conseguimos nenhuma pista Vamos tentar de novo? É isso, é isso Nham, nham, nham Esse é o barulho que a gente ouviu Ouvidor, vamos seguir esse barulho Você vai por ali, eu vou por aqui Eu vou por ali, quer dizer, por aqui Eu consigo te ouvir, ladrão de Berries Um pé grande Atrás dele Uau, esse lugar é incrível Ei, Vera, posso fazer minha próxima festa de adversário aqui? Ah, uau Bartleby, você está procurando ou brincando? Ele ouviu alguma coisa, vamos lá Para onde o ladrão de Berries foi? Ah, uau Você não consegue ouvir nada? Ele parou de fazer barulho Obrigada pela ajuda, ouvidor Uma cesta Espera, Bartleby Cestas vazias não são legais, Vera? Sim, é isso A cesta está vazia porque o ladrão de Berries comeu todas as Berries É por isso que o ouvidor não escuta mais nada Então, se a cesta estava nessa estrena Isso quer dizer que o ladrão de Berries voltou para o... Uau O chão? Uau Viu? Eu sou um bom detetive Eu te disse Eu disse pra todos Olha Pegadas de Berries novamente Vamos seguir as pegadas Pegadas Pegada 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 Ah, sumiram de novo Detetives nunca desistem Nós olhamos, ouvimos e... Cheiramos Nós cheiramos as pistas também Uau Uau Tá bom, eu não sou um cachorro com um bom olfato Mas, felizmente, eu sou um gato com uma boa aparência De nada Sentiu algum cheiro? Na verdade, eu sinto o cheiro de Namobel e por aqui Mas o cheiro não é forte o bastante pra eu saber dizer pra onde ele foi Nós temos um desejo que pode nos ajudar Cheirador, prepare-se Vip, zap, zoop, eu escolho você É gold, cheirador Bem, eu desejo conceder Isso faz cócegas Cheirador, você pode sentir o cheiro das Namobelies pra gente ir atrás dele? Uau O cheiro doce e um super olfato Ahá O ladrão de Berries Te pegamos bem no flagra Então, cadê o resto das Berries? E por que você roubou todas elas? Ah, Bertoltby Vera, por favor, estou questionando o nosso suspeito e eu não estou gritando Só pra constar Ele não é o ladrão de Berries Olha o tamanho das patas dele São bem menores que as que vimos antes Mas, 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 mas ele tá comendo Berries Esse fofinho provavelmente achou uma Berries no chão e parou para comê-la Ah, ele é tão fofinho Tá bom, ele pode não ter roubado as Berries Mas provavelmente viu quem roubou Você tá certo Você viu alguma criatura com patas grandes e comendo Berries passando por aqui? Ou indo por ali? Ah, será que você poderia mostrar pra onde ele foi? Obrigada Cheirador Consegue sentir algum cheiro naquela direção? E vamos seguir as pistas novamente Aproveite sua Berries, fofinho Ah, será que viramos errado em algum lugar em vez de seguir o lado certo? Eu acho que sim Só estou vendo esse grande pedregalho É aquele barulho de novo Pés grandes Muitos pés grandes Comendo muitas Numbleberries Agora chamamos os ladrões de Berries O que vamos fazer, Vera? Com licença, pés grandes Mas essas Numbleberries, bom, não pertencem todas a vocês Eu acho melhor irmos embora Essa não Não, não, não Eu sou um gato ninja e não uma Numbleberry Pegar coisas sem pedir não é certo O Rei Arco-Íris e o Fazendeiro Moço, eles estão chateados com o que fizeram Saudade, Rei Saudade? Rei Arco-Íris? Você está com saudade do Rei Arco-Íris Você fala pé-grandês? É a coisa mais maluca que eu já ouvi Sim, eu falo um pouco de pé-grandês Olha, eu já falei que eu sou um gato ninja Eu não sou um bebê-pé-grande Muito obrigado Cai-me por o chão Rei Arco-Íris, está me ouvindo? Vera, que bom que você me ligou Você encontrou-me as Numbleberries? Sim, mas eu acho que você deveria vir para a caverna dos pés-grandes agora Estou a caminho Muito obrigada Parece que meus amigos pés-grandes acordaram mais cedo Tão cedo que as tortas de Numbleberry não estavam prontas ainda E sem tortas, eles devem ter ficado muito famintos Muito bem, detetives Vera e Battlebee Vocês resolveram o caso Eles estão tristes Eles estão tristes por terem comido as berries do reino E eu também, estou triste também Não se preocupem, meus grandes amigos Nós entendemos agora Obrigado Mas e se eles acordarem mais cedo na próxima primavera? E se não tiver nenhuma torta de Numbleberry? Rei Arco-Íris, acha que eles farão isso de novo? Azul Safira É, isso é um problema Alguma ideia? Eu tenho uma Uma bem grande Mamãe pé-grande, o bebê quer mais berries Pés-grandes, vocês vão passar de comedores de berries para plantadores Nós vamos ensiná-los a plantar suas próprias Numbleberries Isso é uma ótima ideia Vai levar algum tempo Hora de usar o meu último desejo Zip, zap, zup, eu escolho você! Acorde, aumentador! Vem, meu desejo conceder! Aumentador Vamos fazer dessa mudinha uma grande planta O Grande Pé de Numbleberries! Hora de faltar, aumentador! De nada! Agora é só plantar mais algumas mudas e vocês terão Numbleberries prontas para a Primavera Pé Grande! E o que é melhor que Numbleberries? Todas de Numbleberries! Bom trabalho, Rei Arco-Íris! Sabe que somos seis, né? Você tá com fome de novo, Bartolpí? A Confusão do Rhinotauro! Bartolpí, olha, tá começando! Estão todos indo para o Festival de Vertilhoso! Uh, eu tô muito feliz! Tão animada! Eu também! Em quantas competições nós vamos? Em quantas? Em todas! Na competição de comer torta, na competição Pé Grande de sapateado e na competição de buzinas da Cidade Arco-Íris! Todos me pediram para ser jurada hoje! Uau! Me parece um montão de coisas para fazer! É! Mas eu amo fazer muitas coisas e ajudar de montão! Uma linda risonha amanhã para vocês, Vera e Bartolpí! Juntem-se a nós para celebrar tudo o que faz o Rei Arco-Íris maravilhoso e divertido! Divertilhoso! 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 Eu trouxe uma surpresa especial para o festival deste ano! Ah! Um ovo de rinotauro! A mamãe ave rinotauro só coloca um ovo a cada cem anos! Oh! Que coisa mais legal para se compartilhar no festival divertilhoso! Oh! E falando em festival, Vera, eu estou um pouco preocupado sobre todas as funções reais que devo cumprir enquanto vigio o ovo! Posso tomar conta do ovo! Enquanto o senhor faz todos os seus deveres reais no festival! Sério? Obrigado, Vera! Você é sempre muito prestativa! Oh! Que fofinho! Ah, Vera! Você já não está bem ocupada com várias coisas no festival, não é? Estou sim! Mas posso fazer tudo enquanto tomo conta do ovo, sem problema! Obrigado, Vera! Divirta-se no festival divertilhoso! É um ovo bem... ovado! Mas essa super casquinha é um espanto! Vera, saca só minha super casquinha monstro! Multissabores! Regra dos 5 segundos! Um, dois... Esse é o meu primeiro evento! O festival de buzinas da Cidade Arco-Íris! Pode ir, girada Vera! Divirta-se! Oh-oh! Acho que o ouvido não gosta de barulhos altos! Deixa comigo! Vai pro festival de buzinas enquanto eu dou uma volta com o ouvido! Obrigada, Bee! Volto mais rápido que puder! Ai, o trabalho dos gatos nunca acaba! Quem é o meu ouvido? Você é meu ouvido, sim! Oh, olá, Vera! Está pronta para ser jurada no festival de buzinas? Oh, onde está o ovo de Rinotau? O ouvido não gosta de sons altos, vossa majestade! Então, Bartobi está tomando conta dele até que eu volte! Oh, bem pensado! Então, ônibus, vamos ouvir suas buzinas! Bem legal! Oh, o adorável! Cartelhos dourados! Isso é maravilhoso! Temos o vencedor da competição! Meus parabéns! Minha nossa! Particularmente, ovos se dão muito bem com os gatos! Isso graças ao efeito tranquilizador que nós passamos! Ei! Como foi com o ouvido? Chocado! Não, não! Foi só uma piadinha! Eu quis dizer que o ouvido está bem! Que bom! Caso contrário, nós é que estaríamos fritos! Estaríamos fritos! Ai, essa foi boa! Oi! A competição pé-grande de sapateado vai começar agora! Hum, hum! Essa não! Mais sons altos! Pobre ouvido! Ah! Arrança! Oi você! Eu fico de babá-ovo! Obrigada, Bi! Volto logo! O ouvido quer um balão? Acho que vou pegar alguns e amarrar em você! Ai, aquele ali é muito legal! Não, não! Olha só aquele! Aquilo é incrível! Olha só como ele é colorido! Ah! Ah! Espera um pouco! Aquele ali! Não, não! Acho melhor aquele ali! Mamã! Talvez... Aquele ali! É! Espera aí! Balões são flutuantes! E se eles carregarem o ouvido? Ai! Por que eu estou preocupado? É claro que o balão não vai... O ouvido fugiu! Essa não! Mamã! 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 Uau! E a competição pé-grande sapateado tem o vencedor! Ah! É mesmo! A competição de pedra ou criatura? Eu quase esqueci! Hum, depois dessa competição eu vejo se o Bi e o Ovito estão bem Ovito! Ah, é mesmo, você já chocou Ah, chocada! Onde você está? Eu trouxe balões! Chocada! Ah, e aquela ave pode estar aqui, ônibus, daqui agora Mamãe! Você sabe o que fazer, Rocky Senhoras e senhores, aproximem-se Basta adivinhar se isso é uma pedra ou uma criatura de pedra Faça a escolha certa e o prêmio será seu Oh, criatura de rocha Não, rocha Criatura de rocha? Mas que maravilha! Meus parabéns! Viva! E a senhorita Vera, já está pronta? É a competição de comer torta Esqueci dessa competição também Vão na competição e depois encontram o Bi Mamãe! Aí está você! Au! Eita, você gosta mesmo de milho, hein? Ah, isso é ótimo! Ei! Ah, Tim! Não faça cócegas no meu nariz! Ah, Tim! Isso foi uma cócequinha, eu acho Aliás, essa pena vermelha é bem bonitinha Ah, Tim! Mamãe! Mamãe? Não, 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 não Fique bem quietinho, ok, chocada? Vamos procurar a Vera Chocada? Ah, não, 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 não! Chocada! Chocada! Ei, mas eu venho! O que houve? Ah, história engraçada O ovo! Ele chocou? Só um pouquinho Tá legal muito Ela chocou muito E ela também fugiu Essa não Eu devia ter voltado mais cedo O rei arco-íris está contando comigo Temos que trazer o ouvido de volta Estou chamando de chocada agora, sabe? Depois que ela chocou e tal Ai, eu prometi ajudar em muitas coisas hoje, Bi Mas não cumpri a promessa Não devia ter me oferecido pra tomar conta do ouvido E agora, veja o que aconteceu Sinto muito Não tem problema, Vera Todos sabem o quanto você gosta de ajudar E eu estou aqui pra ajudar você Obrigada, Bi Você é o melhor Agora vamos achar o ovo Ah, quer dizer, a chocada Ela foi pra aquele lado Chocada! Ai, que a vizinha tão fofinha Mamãe? Ela acha que eu sou a mamãe dela Você viu isso, Bi? Um beijo da chocada Transforma as pessoas em aves Temos que parar isso Siga aquela avesinha A chocada é rápida Você tem que ver como ela comeu Uma espiga de milho Ela gosta de milho? Rápido, Bi Pegue uma Chocada! Chocada! Volte aqui! Eu tenho um monte de milhos bem gostosos Oh, saudações, ave rinotauro A ave rinotauro? Minha nossa! Você está bem, amiguinha? Amãe! Nara! Badobe! A ave rinotauro foi chocada! Já sabemos, já sabemos Estamos tentando encontrá-la E precisamos encontrá-la logo Enquanto ela não receber o beijo da mamãe rinotauro Ela vai continuar beijando os cidadãos Ela vai? Sim! E não vai demorar muito até que toda a cidade se transforme em ave Não se preocupe Infelizmente, eu conheço a melhor maneira de capturar uma ave rinotauro É tão simples quanto... Ria-co-ins! O que está acontecendo aqui? Eu vim ao festival divertilhoso para me divertir Se algo ruim acontecer, fique bem longe de mim A chocada está procurando a mãe dela E vai continuar beijando todo mundo enquanto não encontrá-la Então é melhor encontrarmos ela logo Uma ave rinotauro é fofinha Mas uma cidade inteira? Fala sério Precisamos de um grande desejo para nos ajudar O Felpudo! Právore dos desejos, por favor! Yeah! Obrigada, Felpudo! Oi, Zee! Saudações, Vera e Bartolby O que está acontecendo com os desejos? Estamos celebrando o festival divertilhoso Fazendo a nossa própria maratona na árvore dos desejos E agora, eles vão postar corrida de saco Eu serei o jurado nesse evento E suas marcas, preparar, vão desejos! E temos um vencedor! Não se preocupem Vamos brincar de vários jogos Então todos poderão conseguir medalhas Como a árvore dos desejos pode ajudar, Vera? Temos um problema, Zee O ovo da ave rinotauro chocou E agora ela está beijando todo mundo E todos estão se transformando em aves Essa não Essa sim! E pra piorar, ela vai continuar beijando todo mundo Até que a gente leve ela de volta pro topo da montanha Tip-tip-top e ela ganha um beijo da mãe dela! Santa gravidade! Mas que dilema! Vamos sentar e pensar um pouco sobre isso Como pretende resolver o problema? Bem, precisamos de um desejo que nos ajude a juntar todas as aves E assim encontrarei a verdadeira Muito bom! Mais alguma ideia? Precisamos de outro desejo que nos ajude a trazer todo mundo ao normal Bem pensado A árvore dos desejos te ouviu, Vera Está na hora de receber seus três desejos Estou pronta! Árvore dos desejos! Árvore dos desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Eu gosto muito desses desejos O que enciclopédia dos desejos diz sobre eles? Ah, aqui está O seu primeiro desejo é o flauta Um desejo musical que toca uma música tão encantadora Que faz todos querer segui-lo aonde quer que ele vá É bem útil As aves vão seguir a música do flauta E assim poderei reuni-los em um só lugar O seu segundo desejo é o... Colorido Hum, que interessante Esse desejo pode mudar a cor de qualquer objeto Em qualquer lugar A chocada gosta de milho Posso mudar a cor do carrinho de bebê para amarelo Assim a chocada vai pular dentro dele Assim o carrinho pareceria uma grande suculenta espica de milho E por último nós temos... Flecto O flecto pode fazer muito mais do que mostrar o reflexo como espelho Mas também pode aumentar ou diminuir o tamanho Não sei como um espelho pode nos ajudar a reunir as aves Mas sei que vou descobrir na hora certa Você sempre descobre Obrigada, Zee E obrigada à Árvore dos Desejos Por seus desejos conceder Tchauzinho Boa sorte aos dois De volta ao festival divertilhoso, por favor, Felpudo Temos que encontrar a chocada e fazer todos voltarem ao normal Estou voltando a parte Mamãe Ela acha que sou mãe dela Que fofinho Mamãe Cuidado Temos que reunir todas as aves Antes que todos se transformem em aves E eu já sei o que fazer Usar meu primeiro dardejo Tá legal, não estamos na mesma página, não Vou reunir todos no mesmo lugar usando música Zip, zap, zup, eu escolho você Acorde, volta Vem meu desejo conceder Volta, você conhece alguma música que as aves gostam? Ótimo, vamos ouvi-la Ei, tá funcionando Mas eles não vão sair correndo Sabe, quando a música parar Não se as colocarmos em algum lugar seguro E eu sei o lugar perfeito Vamos lá Um, dois, três, quatro, vamos lá Tá legal, reunimos todas as aves Mas são muitas aves E agora? Bem, se pudéssemos subir bem alto para dar uma boa olhada Talvez a gente consiga encontrar a ave verdadeira Obrigada, flauta Bom trabalho O Feupudo É muito difícil identificar a real Elas são todas iguais É, todas elas têm aqueles grandes olhos marejados E aquela cauda fofinha com aquela pequena pena vermelha Uma pequena pena vermelha? Sim, igual que a chocada Sou para fazer cócegas no meu nariz Hum, Bi Só estou vendo uma ave com pena vermelha Mamãe! Deve ser a chocada Você é encontro, Bi Não me beijem, não me beijem, não me beijem, não Peguei Somos incríveis Ai, obrigado, Vera Mas e agora? As aves se espalharam de novo Precisamos de algo para chamar a atenção delas Hum, tipo assim Uma grande espiga de milho O quê? Bolas de suco zazune? Tcharam! Um grande gato espiga de milho Uma espiga roxa? Pelo menos consigo me movimentar Falei cedo demais Calma, já já você se acostuma com a roupa E o meu segundo desejo pode nos ajudar com a parte da cor Vip zap zup, eu escolho você! Acorde colorido! Vem, meu desejo conceder! Oi, colorido Preciso que você pinte o partubi de amarelo O bastante para fazer ele parecer um milho Acha que pode nos ajudar? Aham Pronto! Agora você é uma super espiga! Eu sou mesmo! Ei, espera um minuto Obrigada, colorido E agora vamos começar Aqui, avezinhas! Eu tenho uma espiga gigante de milho pra vocês Por que elas não querem comer o meu delicioso corpinho de milho? Tente agir como se fosse um milho Agir como se eu fosse um milho? O que você quer dizer? Ah, tá legal! Aqui vai! Milho, milho, milho Sou um milho e não um gato Milho, milho, milho Suculento e... Ah, salgado É, rimo Está funcionando Bem demais Corre! Continue correndo, Bi Volte para onde nos reunimos antes Estou correndo mais rápido que eu posso Rápido, Bi Você consegue! Consegui? Eu consegui! Eu não consegui Bartol, Bi Oh, tadinho do meu gatinho espiga de milho Essa não Felpudo! Rápido! Ufa! Obrigada, Felpudo Mas agora que perdemos o Bartol, Bi Eu sou a única que não virou um bebê ave Uau! Griselda? Você voltou ao normal? Fera! Não sei o que está acontecendo aqui Mas é melhor A poça! É isso! Quando a Abby viu o próprio reflexo na poça d'água Ela voltou a ser a Griselda Seria muito mais rápido usar o meu desejo espelhado Para fazer todos voltarem ao normal Zip, zap, zupe! Eu escolho você! Acorde, Flecto! Vem meu desejo conceder! Flecto! Está pronto para fazer todos voltarem ao normal? Ótimo! Vamos lá! Oi, avizinha! Que carinha mais linda é essa que eu estou vendo? Ei! Funcionou! Obrigado, Vera Por que eu estou com tanta vontade de comer espiga de milho? Oi! Esperem! Voltem aqui, avizinhas! Ai! Isso seria mais fácil com um espelho maior Flecto! Preciso que fique maior Para que todas as aves possam ver o reflexo delas Obrigada! Vamos nessa! Avezinha, olhe para cá, por favor! Pelas rúculas rochas! Eu sou o rei de novo! Aqui, ave ave! Bom, já era a hora! Ai, meu lindo fruquicinho! Ah! O meu lindo e macio pelo de gato de novo! Vera! Estou feliz por ter voltado ao normal, Vi! Você foi o último! Todos já voltaram ao seu estado normal de novo! Show! Mas, cadê a chocada? Bem aqui! Mamãe! Precisamos levá-la até a mãe dela na montanha tip-tip-top Antes que ela beije todo mundo de novo! Não temos tempo a perder! Mamãe, ave, rirotauro! Trouxemos um presentinho do festival para você! Mamãe! Uau! Acha que funcionou? Só tem um jeito de descobrir! Posso? Obrigado! Não há de quê! Funcionou! Não sou mais um passarinho! E eu? Obrigado! Rainhas do dia e da noite Estou tão animada para conhecer a rainha do dia e a rainha da noite Fazer o sol nascer todo dia e fazer a lua nascer toda noite é algo muito incrível Inacreditável, maravilhoso, incrível! Eu já falei incrível? Eu estou muito animada! Com certeza é incrível! O sol nasce e eu estou acordadão! A lua aparece e eu estou... O castelo está douradamente maravilhoso! Muito obrigado pela ajuda, Vera e Battlebee! De nada, Rei Arco-Íris! E não poderia ser em melhor hora? Aí vem a rainha do dia! Vera, você está bem? Vera! Vera! É um caloroso prazer, Rei Arco-Íris! E vocês devem ser a Vera e Battlebee! É maravilhoso poder conhecer vocês! Você me conhece? Ela me conhece! É maravilhoso vê-la novamente, Vossa Majestade! A sua irmã, a Rainha da Noite, vai chegar a qualquer momento! Rei Arco-Íris, por que as rainhas só podem nos visitar no nascer e no pôr do sol? O poder da Rainha do Dia vem do brilho do sol, Battlebee! E ele acaba à noite! Então, se ela ficar longe dos raios de sol, ela não terá energia suficiente para erguer o sol! Assim como a Rainha da Noite precisa estar na escuração para erguer a lua! Por isso, minha irmã e eu só podemos nos ver no alvorecer e no crepúsculo! Ai, isso é tão triste! Eu preciso ver o meu melhor amigo o tempo todo! Oh! E falando nela, a Rainha! Rainha da Noite! Rainha da Noite! Como é glorioso te ver aqui! Rainha do dia! Vê-la é sempre a melhor parte da minha tarde! Obrigada pelo convite, Rei Arco-Íris! O prazer é tudo meu! Ah! Vocês devem ser Vera e Battlebee! Ouvi falar muito sobre vocês! Também! Ouviu falar de mim? Ah! 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 E lá vamos nós de novo! Rainha da Noite! É meia-noitemente maravilhoso termos a sua presença! E que belíssimo nascer da lua a senhora fez! Aliás, o pôr do sol da Rainha do Dia também é maravilhoso! Muito obrigada, Vossa Majestade! Não há nada mais lindo que o pôr do sol! Ai, querida irmã! Claro que irá concordar que o nascer da lua é mais espetacular! Eu lamento, porém tenho que discordar de você, minha irmã! O nascer do sol é o mais bonito! O que você acha, Vera? Sim! Qual dos dois você considera ser o melhor? Eu... Ah... Bem... Os dois são bonitos? Você é muito gentil, Vera! Mas claramente, o meu horário é o melhor! O dia é muito melhor! O céu azul e o sol a brilhar! Não dá pra noite comparar! Você não deve nem tentar! A noite é muito melhor! A brisa é suave, da noite ao luar! Não dá pro dia comparar! Não tente nem se igualar! O brilho do dia! O cheiro das flores! Belos arco-íris nos encantam com suas cores! A calma e a paz pra dormir e sonhar! Contando as estrelas no céu a cintilar! O dia é muito melhor! É muito melhor! As estrelas! O sol! A lua! Isso é perfeito! Um céu meio a meio é perfeito? Você não entende? Podemos finalmente ficar juntas o tempo todo! Eu só preciso ficar do meu lado! Enquanto eu fico do meu lado! Isso é a melhor coisa que já aconteceu! Meus amigos, por favor nos dê licença! Eu finalmente convencerei a minha irmã que o dia é o melhor horário! Temo que isso seja impossível! Porque o horário da noite é o melhor horário! Tchauzinho! Isso é bem incomum! Incomum! Bem incomum de fato! Talvez não tenha problema! O dia e a noite ao mesmo tempo! Isso é muita doideira! Ah, um pouco! Mas está tudo bem! Eu acho! Por favor! Por favor! Durma! Ah, eu não acredito que funcionou! Estou tão cansado! Eita, rapaz! Nada pode nos deter agora! Viu? Você pode ter energia do sol ou a calma e relaxante luz da lua quando quiser! Um dos ônibus pegou no sono do lado noturno e o que estão do lado diurno não podem passar! O quê? Vamos lá, Bartobi! Com licença, seu ônibus! Está na hora de acordar! Cosquinha, cosquinha! Vamos lá! Mandou bem, Bi! Me desculpe, seu ônibus, mas você poderia, por favor, dar licença para os outros ônibus poderem passar? Oh, mas é claro! Ah! Ah! Oh, Vera! Eu preciso da sua ajuda no Vale da Fazenda Feliz! Pode deixar, fazendeiro moço! Estou a caminho! Oh, Felpudo! Vamos lá, Bartobi! Vamos! Aham! Oi, fazendeiro moço! Qual é o problema? Já sei que não tem nada a ver com o sol! As plantas adoram o sol! Elas amam sim! Todo esse sol foi maravilhoso no começo! E as deixaram maiores e mais suculentas do que nunca! Ai, amoras gigantes! Como não nos conhecemos antes? Mas agora, com essa quantidade de sol, as minhas amoras cegam no estalar de dedos! Ai, toda aquela polpa e suco delicioso! Se foram... Tá legal! Talvez essa coisa de metade dia, metade noite, não esteja dando muito certo! Não podemos deixar o céu desse jeito! Vamos contar às rainhas o que está acontecendo! Elas vão entender! Não é? Não! Ainda não consigo acreditar que elas estão aqui! Seja forte, Vera! Bom dia, Vera! Ih, boa noite! Estava falando pra minha irmã o quão bonitas são as estrelas! Mas elas não se comparam ao brilho do sol! Não é verdade? Vera? Verdade! Obrigada, Bi! Vossas majestades, o dia e a noite são incríveis em muitos sentidos! Mas podem, por favor, fazer o céu voltar a ser do jeito que era, por favor! Ah, Vera! Se o sol voltasse ao normal, eu não poderia mais ver minha irmã! Hã? O sol e a lua ficarão onde estão até que a gente decida separá-los! O que não faremos? Nunca! Bem, o que faremos agora, Vera? Acho que vamos precisar de ajuda! Para a Árvore dos Desejos, Felpudo, por favor! Ah! Ai, minha voz! Ah! Ah, é mesmo! Oi, Zee! O que está fazendo? Saudações, Vera e Bartobi! Veja os desejos! Metade deles estão dormindo e a outra metade está cheia de energia! Não sei o que há de errado! É por isso que estamos aqui, Zee! As rainhas do dia e da noite prenderam o sol e a lua um no outro! Agora de um lado é dia e do outro é noite o tempo todo! Isso é bem comum! Preciso de um desejo que faça o céu voltar ao normal! Uau! Então esse é o problema! Venham! Vamos sentar e pensar sobre isso! Como os desejos podem ajudá-la? Bem, preciso de um desejo que faça o lado da noite ficar claro e o lado do dia ficar escuro! Também seria muito bom um desejo que pudesse fazer o sol e a lua se separarem! A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera! Está na hora de conseguir seus três desejos! Estou pronta! Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim! Três desejos para mim! Conceder, conceder sim! Poderes mágicos para mim! Desejos para mim! Desejos para mim! Desejos para mim! Desejos para mim! Poderes mágicos para mim! Esses são desejos fantásticos, Vera! O que a Enciclopédia dos Desejos diz sobre eles? O primeiro desejo é o... Flecto! Esse é o desejo certo para vocês... refletirem! Eu não entendi! Continuando! Flecto é um desejo espelhado que pode mostrar o seu reflexo! Ele também pode refletir a luz em qualquer direção! Olá, bonitão! O Flecto pode refletir a luz do sol da parte diurna do reino para o lado noturno, para que lá receba a luz do dia também! Isso sim é uma ideia brilhante! O seu segundo desejo é o... Balão! É um desejo voador! O balão pode coletar uma grande quantidade de ar e voar bem alto no céu! Um enorme desejo voador! Talvez eu possa usar o balão para separar o sol e a lua! O seu terceiro desejo é o chumpe! Ele é um desejo proteger! Ele se abre feito um guarda-chuva, mas ele pode te banhar com a luz do sol em dias escuros e chuvosos! Ou te cobrir com a noite se você quiser se esconder do sol! Não sei direito como esse desejo pode me ajudar a separar o sol e a lua! Mas vou pensar num jeito! Você sempre pensa, Vera! Obrigada, Zee! E obrigada à Árvore dos Desejos por seus desejos conceder! Vamos lá! Obrigada, Zee! Boa sorte, Vera e Bartolby! Tá legal, Bartolby! Vamos espalhar a luz pela cidade arco-íris! Flecto, é hora de refletir! Zip-zap-zup, eu escolho você! Acorde, Flecto! Vem meu desejo conceder! Oi, Flecto! Está pronto para refletir os raios de luz? Ótimo! Vamos lá! A luz do sol está funcionando, mas o feixe não está grande o suficiente! Flecto, você pode ficar maior para que eu possa refletir mais luz para o lado noturno? Aham! Bom dia, bebê! Ah, foi bom enquanto durou! Tá legal! Hora de trabalhar! Está funcionando! Iluminamos toda a cidade arco-íris! Ótimo trabalho, Flecto! O Flecto não vai ter energia suficiente para aguentar para sempre! Eu não sei você, Vera! Mas eu também não! Ah, essa não! Ufa! Obrigada, Flecto! V! Vera, eu tenho péssimas notícias! Eu fiz um modelo do sol e da lua. E pelos meus cálculos, se elas não forem separadas logo, elas vão se unir em uma grande sol-lua. Não teremos luz da lua ou do sol nunca mais. Temos que consertar isso. É hora de vermos se o balão pode separar o sol e a lua. Ah, eu espero que funcione, Vera. Boa sorte! Dessa vez nós vamos... Consegui! Aí, estamos caindo? Espera, espera. Possivelmente é só um sonho. Isso não é um sonho, Bartolpé! O Felpudo caiu no sono! Acorde, Felpudo! Temos que levar o Felpudo para o lado que adia. Só assim acordaremos. Incline comigo, B. Incline! Ufa! Bom trabalho, Felpudo! Vamos lá! É hora do poder dos desejos! Vip, Zap, Zup! Eu escolho você! Acorde, balão! Vem, meu desejo conceder! Oi, balão! O sol e a lua estão presos um no outro. Pode nos ajudar a separá-los? Ótimo! Eu vou te colocar entre os dois, então você fica bem grandão e empurra os dois para os lados. Está legal? Está legal, balão! Pronto? E... Cresça! Está funcionando? Só estou vendo barriga de desejo. Uma bela barriguinha. Vamos dar ao balão um empurrãozinho de ajuda. Essa não! Felpudo! Pegue aquele desejo! Você está bem, balão? Obrigada por tentar, mas o sol e a lua são grandes demais para serem separados assim. Pode deixar. Vera, como estão as coisas? Conseguiram separar o sol e a lua? Ainda não. Independente do que fizer, Vera, você tem que ser rápida ou... Só tem uma coisa que podemos fazer agora. Nós temos que pedir a ajuda das rainhas. Mas já não tentamos isso? Tentamos. Ai... Mas temos que tentar de novo. Obrigada, Zee! Muito obrigada por me encontrarem. Eu sei que vocês amam estar juntas. E eu também adoro ver vocês juntas. Mas temos que consertar o céu, Vossas Majestades. Mas qual o problema? Sim. Estamos tendo um momento maravilhoso. Mas ele está afetando todo o reino. Ai, se vocês pudessem ver ambos os lados, saberiam. É de fato impossível para mim passear pelo lado noturno. Eu perderia o meu brilho. E certamente eu não posso passear pelo lado diurno. Eu perderia a minha escuridão. Perder seu brilho. Perder sua escuridão. Eu tenho um desejo que pode evitar que ambas as coisas aconteçam. Vou usar o chump e o desejo protetor para protegê-las quando entrarem no horário uma das outras. Assim, poderei levá-las pelos dois lados do reino para verem o que está acontecendo. Bem, não sei não. As duas disseram que os seus horários são os melhores. Mas como podem ter certeza disso se não olharem os dois lados pessoalmente? Bom, já que nos deu essa ideia, como poderíamos dizer não? Ótimo! Hora de trabalhar, chump! Vip zap zap, eu escolho você! Acorde, chump! Vem meu desejo conceder! Oi, chump! Vamos dar um passeio pela parte diurna do reino? Pode proteger a rainha da noite para mim? Tcharabarabará! Que incrível! Isso é fantástico! Oi, Felpudo! Oi, Felpudo! Primeira parada, o Vale da Fazenda Feliz! Minha nossa! A vegetação daqui é sempre tão seca? Não! O Vale da Fazenda Feliz geralmente é verde e exuberante! Mas, pela minha glória, a luz do sol está secando tudo! Você sempre me disse o quanto as pessoas são felizes durante o dia! Mas, não estou vendo isso, minha irmã! Eu também não! Isso é terrível! Olha, Bi, elas estão vendo os problemas com seus próprios olhos! Com certeza! Está indo muito bem, chump! Agora, pode proteger a rainha do dia para irmos para o lado noturno? Obrigada! Que maravilhoso! Raios de sol à noite! Não acredito no que eu estou vendo! Por que estão todos dormindo no chão? Estão doentes? Ah, não! Eles só estão dormindo! Mas seria melhor se estivessem em suas casas... E em suas camas... Irmã, você sempre me disse o quão quieta, mágica e encantadora a noite era! Mas, eu... Eu não estou vendo nada disso aqui! E eu também não! Isso não é certo! Está funcionando, Vera! Aí, não vai dormir em cima de mim! Ah! Ai, tá! Felpudo, de volta para o lado diurno, por favor! Obrigada, Felpudo! E muito obrigada, chump! Entendemos o problema agora, Vera! Uma noite eterna é demais para todo mundo! Um dia eterno também não é nada bom! É hora de corrigir o problema! Pronta? Pronta! O dia energiza! E a noite revigora! Sol! Lua! Separe-se agora! Mais um lindo pôr do sol! Obrigada, rainhas! O dia é mesmo muito bom! O céu azul e o sol a brilhar Podemos pular e a bola jogar Pra brincar, tempo melhor não há A noite também é muito boa! A brisa suave da noite ao luar Acalme a paz pra poder descansar Pra dormir, tempo melhor não há O brilho do dia O brilho do dia, o cheiro das flores Belos arco-íris nos encantam com suas cores Acalme a paz pra dormir e sonhar Contando as estrelas no céu a cintilar O dia é mesmo muito bom! O dia é mesmo muito boa! O céu azul, as estrelas, o sol, a luma! Os dois são bons demais! Adorei que tenhamos chegado num acordo! Eu também! Vera, você conseguiu! O que? É isso? É um facebolha Vocês nunca usaram antes? Não! Acho que encontramos a solução Para que vocês possam se ver mais vezes Prontinho! Vossas majestades, não importa onde estiverem Sempre poderão conversar pela facebolha Agora poderei te ver quando for noite! Ah, e agora eu poderei te ver Quando for dia! Abraço! Esse é o dia mais maravilhoso E noite mais maravilhosa De todas! Te ligarei em breve! Tchau! Por enquanto! Tchau, Rainha do Dia! Tchau, Rainha da Noite! Tchau!